E todas as garotas dizem que eu sou muito flujo para um homem branco Eu já sei aqui o nosso adversário, é o Jared Ross Rout Ele não é um bot, é um lutador real, velho E está bem equilibrado, eu prefiro pegar lutadores reais, velho Pois eles estão bem equilibrados, principalmente, não no começo, pois não estamos no começo Mas no final, no final da carreira deles, eles estão bem apelão Mas não no começo, mas na metade, eles estão nesse nível, no nível normal Então bora lá, mano, eu vou treinar aqui quando eu terminar Eu volto Beleza, bora lá, mano, luta principal, é claro Bora lá avançar, escolher aqui nossa bermuda, né, seu equipamento de campeão e bora lá A seguir, um combate pelo título da divisão de pesos pesados do UFC Olha ele aí, chegando no octógono Esse lutador tem um físico excelente, é muito atlético e com muita rapidez consegue levar a luta para o chão O adversário pode até ficar intimidado com essa velocidade Depois que a luta vai para o chão, ele muda de posição com muita habilidade As transições são muito rápidas A luta vai para o chão, ele muda de posição com muita habilidade A luta vai para o chão, ele muda de posição com muita habilidade Fácil! 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 Fiquem! Chega aí, é o octógono, o corpinho pronto para a defesa do título. Esse cara é um chutador incrível. Os chutes dele são de uma força impressionante e podem machucar seriamente o adversário. Essa noite podemos nos preparar para ver um incrível trabalho de força nas pernas e o adversário vai ter que se proteger, senão pode sair machucado de verdade. Muito Boa! Vamos lá então, mano! 22 anos de 34 anos. Temos a mesma altura, o mesmo peso e temos um pouco mais de envergadura. Vamos lá então! Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. When the action begins with the referee in charge, Mario Yamasaki. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the Soldat Arena in Rio de Janeiro, Brasil. It's time! Five rounds for the undisputed UFC Heavyweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a wrestler, winning the national record of 23 wins, seven losses. He stands 62 inches tall, weighing in at 265 pounds. Fighting out of Arlington, Texas, presenting the challenger. Jared, the Big Shaw Raw Shaw. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a karate fighter, holding a professional record of 14 wins, no losses. He stands 62 inches tall, weighing in at 265 pounds. fighting out of Kuro Timo, Brazil. Ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending, you will see heavyweight champion of the world, Green. Beleza, bora lá para a luta, mano. Vamos ver se vamos tocar as luvas ou não. Geralmente tocamos, né? Geralmente são os adversários, né? Ultimamente eles estão bem cuzões. Aê, mas o cara tocou de boa, velho. Bora lá para a luta. Mais uma defesa de cinturão. Agora contra o cara bem duro, né? Um cara aí com uma certa vivência já real no UFC. Tentar controlar mais a luta aqui. Tentar poupar nosso vigor, né? Que é bem bosta. Eita. Boa, isso aí é. Boa. Se ele fala que vou controlar, eita. Eita, velho, foi o knockdown, velho. Foi o knockdown, o knockdown bem bosta, mas foi o knockdown. Eita, mano. Eita, o cara sentiu já. Eita, caraca. Vamos vigor, recupera vigor. Caraca, mano. Velho. Eu pensei que seria mais difícil. Claro, pode ficar difícil, mas velho, tá tranquilo. Toma essa. Toma essa. Foda, nosso vigor cai muito rápido. Muito rápido. O ex-green tá fumando demais, velho. Eita, calma. Quebra, quebra, quebra. Quebrar, tem que quebrar. Não, 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 não. Ah, que merda. É o que eu falei, né? A luta podia ficar difícil e ficou, né, mano? Caraca, mas começamos tão bem, velho. O cara segurou bem demais. Se tivesse um vigor melhor naquela hora ali, com certeza teremos nocauteado ele. Pegada da nuca. Eles tentaram o Tai e a gente agora, velho. Não deu, ele pegou de novo. Não acredito. Caraca. Puxa ele. Isso. Não entra, ó. Vai, 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 vai. É, não tá entrando. Eu vou quebrar aqui. Caraca. O nosso clinch tá bem ruim ainda. Eu preciso melhorar isso, velho. Levantar. Vou quebrar, vou quebrar. Pode acontecer nem quebrar, velho. Não, não, não. De novo, não. Tem que sair, tem que sair. Isso. Caraca, o cara é bom demais no clinch. Eu não consigo sair, velho. Caraca, o cara é chato, mano. Parece um vende de cultura, velho. O cara não larga o clinch. Nossa. Recupera, recupera. Isso. Dois lockdowns já, hein, moradão. Caraca. Cara chato. Luta amarrada, mano. Quebra, quebra. Ele não deixa eu quebrar o clinch, velho. O cara é um monstro do clinch. Olha isso. Caraca, que cara chato. Muito velada nele, mano. Nossa. Ainda bem que não vai dar tempo, hein, de cair. Caraca, maluco. Que luta agarrada chata, mano. Na boa, apareceu muito pra quem viu lutar o Randy Contour, velho. Era uma luta chata dele. Agarrava, ficava na grade, agarrado ali, pá, não deixava sair. Mano, é muito chato lutar assim, é muito chato. Mas claro que é a estratégia do cara, né, velho. Então, o cara conseguiu ali agarrar no clinch, né. Deu dois knockdowns, se não me engano. Uma costela, uma cabeça. O cara tá fazendo a luta dele, né. A estratégia dele é feia. A estratégia é, né. Mas fazer o quê? Tá valendo. Bora lá, mano. Bora lá, voltar. Não podemos entrar no clinch com esse cara. Então vamos usar mais chute aqui. Tentar manter a distância dele. Porque vimos que o queixo dele não é tão duro, não, velho. Até a distância. Nosso alcance é um pouco maior. Então podemos usar isso. Ai, podia pegar em esse, hein. Boa, isso aí. É foda nosso vigor, velho. Nosso vigor é bem bosta. Já que eu já melhorei tudo que eu poderia melhorar lá nas habilidades, velho. E não melhora. Não melhora. Calma, não deixa o trato do clinch, não. Boa, sentiu, hein. Isso, vai pra cima, vai pra cima. Cachorro louco. Acabou, 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 acabou. Vai, maluco apelão. Só é, mano, só é. Mais um knockout, velho. Cachorro louco, né. Viu que sentiu, ó. Vai pra cima, igual um louco, velho. Acho que ele caiu meio que apagado já, mas eu desci pra confirmar, né. Pra garantir mesmo a vitória. O queixo do cara é bem fraco. Queixo de vidro, como nós falamos, né. No meio das lutas aí. Só soco na tempo, né, isso é louco, mano. Pra desmaiar o cara. O cara tava desmaiado já, tá ligado. Acordou ele pra desmaiar de novo. Ele continua o campeão dos pesos pesados pelo nosso UFC. Beleza. Beleza. Tá, então. Mais uma vitória, velho. Mais uma vitória do Luiz Green. Continuamos. Luiz não, caraca. Junior Green. Nossa, faz tempo que eu terminei a carreira com o Luiz Green. E eu continuo falando Luiz Green vezes Junior Green às vezes, né. Mas isso aí. Mais uma vitória do Junior Green. Mais uma vitória aí por nocaute, velho. Estamos indo muito bem, né. Estamos indo muito bem mesmo. E é isso aí, velho. Vamos avançar aqui. Quero tentar chegar aí a um milhão de fãs. Igual eu cheguei lá com a Larinha, né. Com a Lara Croft. Eu acho que vamos conseguir sim, hein, velho. Se continuarmos nessa pegada, eu acho que vamos conseguir chegar sim a um milhão de fãs. Mas, bom, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu só queria dar uma olhada ali antes na classificação dos pesos pesados. para ver, né, como está a situação ali. E outra coisa. Daqui a pouco deve vir aquela mensagem para nós escolhermos, né. Se a gente quer ou não mudar de categoria. E eu acho que eu não vou mudar, tá. Eu não tenho certeza. Eu posso até mudar. Porque se mudarmos, vamos cair uma categoria, né. Então pode ser interessante. Já com o Luiz Green lá, eu tive que subir uma categoria. Então não foi tão interessante. Mas mesmo assim conseguimos aí as vitórias. E conseguimos dois cinturões. Então é legal, velho, descer uma categoria para conseguir mais de um cinturão. Tá, a sua luta é o destaque de algumas reportagens pós-eventos. Pelo jeito, você causou uma boa impressão. Você ganhou um fãs. Boa, mano. Vamos só ver aqui, ó. Primeiro, continua aquele Max Barry. Segundo, Caim Velasquez. Que se vieram, essa é uma pedreira. Terceiro, aí, o cara que acabamos de ganhar, né. O Ross Roach. Em quarto, aí, temos o Bigfoot Silva. Bem embaçado também. Não sei se lutamos contra ele. Eu acho... Não sei, não lembro, velho. Eu não lembro. Frank Meir, já lutamos. Gabriel Gonzaga, não lutamos contra. O Overwing também não lutamos. O Arlovskis, eu acho que já lutamos. Tem o Puckett ali, em nono. E em décimo, aí, o Elliot. Então, tem alguns adversários bem embaçados aí. Alguns adversários próximos da aposentadoria, né. Como o Max Barry. Como o Caim Velasquez. Quem mais deve estar quase aposentando. O Bigfoot Silva, talvez, também. Não tem como ver aqui, né. A idade, nem nada disso. O Overwing também deve estar quase. 46 vitórias e 20 umas derrotas, velho. É muita luta. São 67 lutas já, né. Então, é muita coisa. Ele, com certeza, já deve estar se aposentando. E nós aí, né. Com 15 vitórias e nenhuma derrota. Mas, bom, galera. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo, se você gostou. E para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva, caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização. E até mais.